Me digo que é conduta pra onde ela te leva Se é pra barra funda, para a luz ou para as trevas Conduta que conduz o brusão cheio das seis Cheio de proletas na luta outra vez Já me levou pra escola pra aprender gramática Totalmente prática, para quem pratica É como andar de bike para o ciclista É lógico, é lógico, que ele vai no mercado Buscar aquele chá que ajuda o sangue Fluir, ajuda o sangue circular Sangue que é tradução do hábito alimentar E de barriga cheia é bem melhor para pensar Bem melhor pra batalhar, buscar um lugar ao sol Sem atrasar ninguém e fazer algo em prol Em prol da humildade, da boa conduta Vixe, quem não é até se assusta Então chega e se aconchega no Brasil periferia De buzões lotados nas fardas a covardia Tá filmado e programado Sorria, sorria, aqui o chicote estrala Em plena luz do dia Então chega e se aconchega no Brasil periferia De buzões lotados nas fardas a covardia Tá filmado e programado Sorria, sorria, aqui o chicote estrala Em plena luz do dia Com quantos pobres se cria um milionário E sua vida valeu quantos salários Apenas uma peça no meio do maquinário Muito prazer, eu sou o operário Que levanta todo dia Antes do sol raiar Às cinco da matina ainda vejo o luar Tomo um cafezinho pra terminar de despertar Preparo o psico, é hora de guerrilhar O buzão por aqui sempre vai lotar As cartas são marcadas, não adianta embaralhar Na busca pelo feijão, pai de família levanta cedo Ele não pode ter medo, ele tem que ter coragem Pois o dia é corrido e a cidade é selvagem Tá cheia de predador, dispostos a sacanear O povo trabalhador Então chega e se aconchega no Brasil periferia De buzões lotados nas fardas a covardia Tá filmado e programado Sorria, sorria, aqui o chicote estrala Em plena luz do dia Cês lembram da mãe solteira, guerreira brasileira As cartas mais vitoriosas pra sustentar os filhos Várias dores suporta De pé no buzão pra garantir o feijão Lutou contra o cansaço, provoca perseverança Resiste mais que o aço Na terra do abandono e de políticos palhaços Cê tem que ser forte todo dia é uma guerra Sanguessuga tem gravata e sua gana se impera Roubou até merenda e as aulas de filosofia Das crianças aqui da periferia Então chega e se aconchega no Brasil periferia De buzões lotados nas fardas a covardia Tá filmado e programado Sorria, sorria, aqui o chicote estrala Em plena luz do dia Então chega e se aconchega no Brasil periferia De buzões lotados nas fardas a covardia Tá filmado e programado Sorria, sorria, aqui o chicote estrala Em plena luz do dia Então chega e se aconchega no Brasil periferia De buzões lotados nas fardas a covardia Tá filmado e programado Sorria, sorria, aqui o chicote estrala Em plena luz do dia Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri